Caraca! Que maneiro! Entramos na cozinha pela primeira vez. Tinha raios, fumaça... Eu não acredito que eu tô aqui! É o caldeirão de uma bruxa. Eu adorei! Que incrível! Isso vai ser insano. É um prazer, confeiteiros. E aí? Com medo? Um pouquinho. É, deve estar mesmo. Que sinistro! Nas próximas quatro semanas, vocês vão passar por uma série de desafios aterrorizantes. Mas só um de vocês receberá o título de campeão de a disputa dos confeiteiros Halloween. E ganhará uma doce recompensa de 25 mil ossos. Nossa senhora! Uau! Confeiteiros, é hora do seu primeiro desafio. A primeira fase. Vocês terão 75 minutos para criarem uma dúzia de cupcakes típicos de Halloween. Cupcakes? Fala sério, eu faço isso de olhos fechados. Esse caldeirão fumegante tá cheio de doces de Halloween. Quando começar, cada um de vocês corre até aqui, estica o braço e pega um pacote de doces. Ok, e o desafio é usar esse doce em seus cupcakes. O vencedor desse desafio receberá uma vantagem na próxima fase, o desafio final. vocês têm 75 minutos para prepararem cupcakes típicos de Halloween. E o desafio começa... Ai, tô nervosa. Agora! Já! Eu fui o primeiro a colocar a mão lá dentro. Então eu puxei... sei lá Deus o quê. Nossa! Você pegou? Ai meu Deus, o que eu peguei? Barra de cookies de chocolate. Eu sou Jason Risley, tenho 26 anos e sou dono e chefe executivo da Laquequiri em Baltimore, Maryland. Eu cozinho desde que eu era pequeno, junto com a minha avó. Eu estudei confeitaria clássica e eu me orgulho de ser o chefe mais rápido da cozinha. Então tá certo. Eu vou deixar todos os concorrentes comendo poeira. Oi, Jason. Oi, como é que tá? E então, você gostou dos doces que tirou? Gostei. Eu tô animado. Cupcakes são a minha praia. Eu tenho até alguns bem aqui. Uh! Eu ia fazer meu cupcake aranha e seus filhotes. Ia ser um cupcake de chocolate cheio de ovos de aranha que serão um ganache de chocolate verde e pedaços de cookies picados com uma incrível cobertura de baunilha e, claro, decorado com a própria aranha rainha. Que lindo! Eu triturei as barras de cookies de chocolate com manteiga para fazer uma incrível crosta para a base dos cupcakes. Eu espero que dê certo. Eu decidi bater meus cupcakes à mão porque eu sabia que seria muito mais rápido do que aquela máquina ali. Eu queria ser a primeira pessoa a levar os cupcakes ao forno. Eu tirei a bala de milho. Eu fiz um cupcake de limão com recheio de framboesa e creme de manteiga de limão. Eu sou Erin Cooper, tenho 33 anos, sou confeiteira profissional, esposa, mãe de três filhos, de Baltimore, Maryland. E quando não estou fazendo sobremesas fabulosas, estou flexionando meus músculos como fisiculturista profissional. Bala de milho num cupcake pode deixá-lo muito doce, algo que eu não queria, então, por enquanto, eu deixei ela de lado. A primeira coisa que eu fiz foi começar a massa batendo gemas de ovos e manteiga. Acho que você é a primeira a utilizar o forno. Eu estou animada. Coloquei a massa em forminhas de muffins. Ela já estava pronta para ir ao forno. Alguém já usou o forno? Ainda não. Isso. Ah, eu já fui há cinco minutos. Mas que droga. Os meus já estavam resfriando, enquanto os dela ainda estavam entrando. Scott, tudo bem? Tá, tá tudo bem. É que você está quietinho aí. Meu doce era bombom de pasta de amendoim. Fiz um cupcake de chocolate e espresso com banana caramelizada e um creme de manteiga suíço de bombons de pasta de amendoim com minhoca de gelatina, farelo de chocolate e ossos sangrentos. Sou Scott Branzil, tenho 45 anos. Sou o seu chefe executivo do Detroit Lions. Sou casado e tenho duas filhas de 13 anos. O Halloween na minha casa é bem medonho. Foi na época do Halloween que eu conheci a minha mulher. E a primeira sobremesa que eu fiz para ela foi um cupcake de chocolate e espresso. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Primeiro eu fiz minha massa de chocolate e espresso. Chocolate e espresso combinam muito bem. Ele complementa o sabor do chocolate com a massa pronta. Eu coloquei elas nas forminhas e levei imediatamente para o forno. Falta uma hora, apenas 60 minutos, para fazerem os seus cupcakes típicos de Halloween. Ai, já era para ter levado ao forno. Eu tirei torrones de caramelo e amendoim cobertos de chocolate. Adorei. Imediatamente decidi fazer um dos meus sabores preferidos, cupcakes de caramelo. Meu nome é Ashley Brisbane, tenho 36 anos, moro em Salt Lake City, Utah. Tenho cinco filhos e, por sorte, eles ainda me deixam fazer fantasias todos os anos no Halloween. E os três mais velhos têm Asperger. Ter filhos é muito caro. Ter filhos com necessidades especiais pode ser muito mais caro ainda. Então, vencer mudaria tudo. Eu fiz aranhas de caramelo com pernas de alcaçuzzi e cobertura de chocolate. O Halloween tem tudo a ver com se assustar e não tem nada mais arrepiante e medonho para mim do que aranhas. Como é que tá indo, Ashley? Pra onde ela foi? Eu sou o Rudy Martinez. Eu trabalho num restaurante em Times Square, em Nova York. E eu tenho a minha própria confeitaria chamada Man Bakes Cake. Com 25 mil dólares, eu poderia investir no meu negócio. Eu sou autodidata, eu faço experiências na minha cozinha. Eu sei que nessa competição eu vou concorrer com confeiteiros profissionais. Uh, vocês estão lindos. Eu tenho o que é preciso para chegar até o final. Bom, tudo que eu posso fazer é esperar que sim. Cadê os copos medidores? Eles estão bem ali, ali, olha. Essa competição me daria uma grande dose de confiança. Minhoca de gelatina. Eu decidi fazer um cupcake cítrico de baunilha com uma calda de frutas e de minhocas de gelatina e uma mão de zumbi saindo de um glacê tóxico. A cor fica bonita na televisão. A minha inspiração para esse cupcake foi esquecer os sabores tradicionais do Halloween e me concentrar nos sabores dos doces. Eu decidi rechear os meus cupcakes com uma calda de frutas. Você tem o nome de Halloween, Jason. Eu vou ficar longe de você. Tirei meus cupcakes da câmara de resfriamento e pareciam ótimos. Se eu não vencesse esse desafio, eu ia pegar meu avião e ir direto para Baltimore. Confeiteiros, faltam só 30 minutos. 30 minutos. Vocês estão lindos. Quando eu tirei as forminhas, eu fiquei arrasado. Os bolos estavam grudando nas forminhas. Aquilo não ia dar certo. Ai, caramba. Ai, caramba. Os bolos estão grudando. Eu acho que vou assar de novo. Eu tive uma mini-crise e um ataque de pânico. Mas depois eu melhorei e levei cupcakes de chocolate simples e básicos para o forno. Agora eu vou fazer a cobertura. Para esse cupcake eu fiz uma cobertura de merengue italiano. É macio, cremoso e divino. Barras de chocolate e amêndoas. Beleza. Eu fiz um cupcake de baunilha com amêndoas e coco fresco. E cobertura de creme de manteiga. Pitada de sal. Uma pitada realça o sabor e suaviza a doçura. Eu sou Jennifer Perry, tenho 45 anos, sou mãe divorciada de dois lindos adolescentes e tenho uma confeitaria caseira em West Covina, Califórnia. Eu adoro Halloween. Todos os anos nós fazemos uma festa de Halloween onde todos se fantasiam de bruxas e nos divertimos muito. Só mais alguns minutos. Para criar minha aranha eu usei alcaçuz como as pernas e o doce como o corpo. Para o chapéu usei açúcar cristal vermelho e brilhante. Ai caramba, estou fazendo uma bagunça. Balinhas coloridas de açúcar? Eu tirei balinhas, então eu fiz um cupcake de chocolate com cobertura de ganache de chocolate, uma teia de aranha e aranhas de balinhas. Halloween é o meu nome do meio porque eu extrapolo. Eu sou a Audrey, tenho 35 anos, fico em casa com meus filhos e tenho uma confeitaria caseira em Spokane, Washington. Faz um tempo que eu sonho em ter um food truck e vencer realizaria esse sonho. Para fazer o meu ganache eu comecei com um heavy cream e manteiga. Depois eu adicionei gotas de chocolate. Em seguida, mexi tudo até que virasse um ganache homogêneo e brilhante. O segredo para dar brilho ao ganache é continuar mexendo ele. 06 Marketing E aí Tá gastando em 5 dias em Silaharias, Não helebo que�asse para claro.